Eu te devo uma. Você salvou minha vida. Se precisar de mim, é só chamar. Pra sempre. Você me ouviu, Johnny? Pra sempre. Quer mesmo ser Cobra Kai? Você aprendeu a canalizar a sua raiva. Mas você tem medo. Quer ser um Cobra Kai? Eu não tenho medo de nada. Tá mentindo pra mim ou pra você mesmo? O medo... não existe. Tem um período onde o passado e o presente se encontram. Tudo escrito a sangue na ponta da caneta. Analisando tudo pra onde os erros apontam. Como o Big Bang quebrando essa ampulheta. No futuro vou abrir novas franquias. Livendo com regalias. Eu vou promover. Como profecia perto da utopia. Aqui mantendo a hierarquia. Vou reviver. A mente cria analogia. Com a cabeça fria. Minha monarquia. Você vai absorver. Fraqueza é sua companhia. Tudo influencia. Mas te silencia. Eu sou o Theo e Silver. Todos tolos comemorando como a maioria. Sentar no topo. Buscou minha consultoria. Eu já fui louco. Mas sempre fui a diretoria. Serial killer. Não. Theo e Silver. Sabedoria. Sei entender. Sei prever. Como vai ser o jogo. De tu que colher o dojo. Com o melhor logo. Faço o que é pra fazer. Pode me chamar de ogro. Vou reescrever. É hora de tacar fogo. Controlando todos os territórios. Com o seu like. Aqueles que bateram de frente. Foi strike. Como homicida de batalhas. Com o Mike. Atropelando de Ferrari. E eles de bike. Sem fraquezas. Como o Dyson. O Mike. Se fosse em 2010. Éramos o Ike. Arrogante. Mas vocês copiam. O meu Nike. Eles pedindo help. Mas Cobra Kai tava no hype. No futuro vou abrir novas franquias. Vivendo com regalias. Eu vou promover. Como profecia. Perto da utopia. Aqui mantendo a hierarquia. Vou reviver. A mente cria analogia. Com a cabeça fria. Minha monarquia. Você vai absorver. Fraqueza é sua companhia. Tudo influencia. Mas te silencia. Eu sou o Del e Silver. Onde é seu lugar? Voltei pra honrar a história. Levar o Cobra Kai. Pra conquistar a glória. Não é só pelo cash. Mas nunca gostei de sócios. Então é hora da carreira solo. São só negócios. Quer ser um Cobra Kai? Navegue no furacão. Quer ser Cobra Kai? Não controle a maldade. Quer ser um Cobra Kai? Você tem essa opção. Quer ser Cobra Kai? Prove sua lealdade. Lembra da guerra? Sempre a mesma ameaça. Acaba aqui com gasolina. Vou apagar essa fumaça. Não é literal. Escrever a história com sangue. Um novo sensei no comando. Pilotando esse tanque. Vocês julgam, disputam. Pra quem vai ser o melhor? Eu já sei que sou. Porque pra isso eu vou ser o pior. Vou passar por cima. Não tem fim. O meu apetite vilão não. Só estratégia pra chegar na elite. Avisei. Está na hora de impor limites. Até quando quer que eu pague. Até estarmos kits. Voando alto, mas sempre mantendo a friqueza. Não é pelo lucro. Ensinar é minha riqueza. Esse é meu poder. Então não vou contra a natureza. Vou te fazer grande. Vou ser grande sem impureza. Nesse duelo. Atira primeiro. Te dá a certeza. Quer ser campeão? Se livre das fraquezas. Eu tô me livrando da minha fraqueza. Capitão.